Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Depois do TRE ter caçado o mandato do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira, muitas dúvidas surgiram. O que acontece a partir de agora? Se Melo sair, quem assume? Veja na reportagem. José Melo e Henrique Oliveira seguem no comando do governo do estado enquanto tramitarem os embargos e demais instrumentos de defesa. Isso acontece por causa do chamado efeito suspensivo, que acompanha os recursos ordinários e mantém governador e vice no cargo até que o processo transite em julgado, ou seja, tenha sido concluído. Segundo o assessor jurídico do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, agora corre o prazo para a publicação do acórdão, que deve ser de no máximo uma semana. O documento oficializa o julgamento no TRE e traz as informações que podem ser usadas pela defesa nos recursos. Interforço de embargos, como esses embargos podem ter a pretensão de reformar a decisão, a outra parte tem que ser intimada para contra-razoar esses embargos, para contra-achar os embargos, também num prazo de três dias. Conta-achar os embargos, esse processo vai para o Ministério Público, para o Procurador Regional Eleitoral, o doutor Vitor, que vai se manifestar também, vai dar um parecer. Voltando ao Ministério Público, esse processo é incluído em pauta para julgamento. Nesse período, o governador permanece no cargo. Para o advogado de Melo, a linha de atuação já está traçada, embora seja necessário a publicação do acórdão para iniciar os recursos. Ele explica que a defesa enfrentou bloqueios no TRE para pedir perícia em documentos apontados como prova na compra de votos e ouvir testemunhas. Nós fizemos uma série de pedidos probatórios, ainda na contestação. Todos esses pedidos probatórios foram indeferidos. E a gente vem relatando isso em recursos internos a esse processo, nomeadamente o agravo regimental, já há algum tempo. Yuri Dantas explica, ainda, que o conjunto probatório oferecido pela defesa foi robusto e deveria ter sido melhor considerado. Também de acordo com o advogado do governador, cessado os embargos aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, ainda será possível pedir na instância superior a anulação do julgamento. Boa parte dessas preliminares conduz à anulidade do julgado. E aí, naturalmente, o processo desceria para que o Tribunal Regional Eleitoral corrigisse esse problema e, portanto, rejulgasse a causa com esses problemas corrigidos. Então, se alguma corte tiver de fazer a perícia, ainda será o Tribunal Regional Eleitoral por determinação da Corte Superior. Também no plano da mini-reforma eleitoral está a hipótese de uma nova eleição, caso se confirme o retrato atual. Ela seria indireta se faltassem seis meses para o fim do mandato e financiada pela Justiça Eleitoral. Hoje, o governador se manifestou sobre o julgamento por meio de nota emitida pelo partido. Nela, José Melo afirma não ter praticado o ato ilícito e diz exercer o direito de defesa em busca da Justiça. Moradores do Campo Salles, na Zona Norte de Manaus, denunciaram hoje um vazamento de água tratada na tubulação da Manaus Ambiental. É na rua Surucuá. O cano está quebrado há três dias. Um buraco se formou e oferece risco para motoristas e pedestres. Esses dois jovens aí gravaram essas imagens para chamar a atenção da concessionária. Em nota, a Manaus Ambiental diz que já encaminhou o caso à programação dos serviços para manutenção. A polícia prendeu um suspeito de arrombar carros aqui na capital. Ele usava um desbloqueador de alarmes. A polícia chegou até Herto Feitosa Souza depois que uma das vítimas registrou um boletim de ocorrência. Imagens de uma câmera de segurança ajudaram a identificar o suspeito. Uma vítima nos procurou aqui na delegacia dizendo que teve todos os seus bens subtraídos de dentro do estacionamento de um supermercado e que tinha obtido com a gerência a placa do veículo que foi utilizado para cometer o crime. Imediatamente nós verificamos o cadastro do veículo e também pelo circuito de segurança, as câmeras de segurança da cidade, nós conseguimos traçar a rota desse veículo e identificamos que esse veículo estaria provavelmente ali entre Glória, São Raimundo e Santo Antônio. Segundo as investigações da polícia, Herto agia há mais de um ano e meio em estacionamentos de supermercados e centros comerciais da cidade. Ele usava um desbloqueador de alarme e tinha o apoio de mais uma pessoa. O Herto confessou o crime e disse que teria mais um parceiro, o Eduardo. Nós fomos até a residência de onde estaria o Eduardo, mas o Eduardo fugiu, evadiu-se momentos antes da chegada da equipe. E na casa do Herto, que também fica ali na Glória, nós conseguimos encontrar toda essa quantidade de material. Essa mulher diz ter sido vítima. Ela prefere não aparecer. Foi roubada no estacionamento de um supermercado. Teve um prejuízo de 700 reais. Tive a certeza que o carro estava travado, porque eu voltei já nessa ideia de observar isso. Aí tá, quando eu saí do mercado, que isso durou cerca de, no máximo, 25 minutos, fui surpreendida que o que estava no carro não estava mais. A polícia orienta os motoristas a não confiarem na trava elétrica. Os bandidos agem rápido. Eles observam o momento em que a vítima trava o carro. Se for trava elétrica, facilita o crime. E eles conseguem desbloquear. O Herto foi atuado em flagrante pelo crime de furto qualificado e o parceiro dele, identificado como Eduardo Gomes de Brito, ainda é procurado. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.